Fala galera, Bob na área hoje para estrear um novo quadro aqui no canal, que é o Bob Tech Play. Neste quadro eu vou lançar alguns jogos no qual eu acho muito top, porque o que poucos sabem é que eu jogo bastante jogos no Android e divulgo muito pouco isso. Lembrando que a opinião de vocês vão contar muito para que esse quadro continue no ar, tá? Deixe aí embaixo a sugestão do seu jogo no qual você quer ver aqui. E o game de hoje é o Last Day UnEarth. Então roda a vinheta! O jogo Last Day UnEarth é um jogo com mais de 10 milhões de downloads na Google Play e tem uma nota bem alta para um game de 10 milhões de downloads. Sua nota é 4,6, pelo menos até a data deste vídeo, tá? Este é um jogo de sobrevivência do tipo que você tem que enfrentar zumbis, enfrentar lobos, você tem que evitar que seu personagem morra de fome e de sede também. É sobrevivência total, meu irmão! E o mais legal desse jogo é que você não é o único sobrevivente. Existem outros jogadores do mundo que estão jogando ao mesmo tempo e que estão ali também para poder te matar e roubar todos os seus itens. Então, realmente, é sobrevivência master. Este é o tipo de jogo que deixa você com raiva, porque tem vezes que eu consigo ficar apenas um minuto vivo no jogo. E olha, a raiva é grande, porém a vontade de jogar e passar por essas dificuldades é ainda maior. Para jogar esse game, eu vou utilizar o emulador de Android no computador, que é o Blue Stakes 3, que no momento é o melhor emulador na minha opinião. E me facilita na gravação e na forma que eu posso apresentar o game para vocês. Além do mais, eu posso usar a função de mapeamento de teclas para que eu tenha o comando total do meu jogador diretamente no teclado. Então, vale a pena experimentar. Você é esse personagem de Cuecão Vermelho. Se você está desse jeito de Cuecão Vermelho, mostra que você não tem nada no jogo, muito menos roupas. A princípio, devemos coletar todos os itens que estão à nossa volta, tá? Como capins, madeiras, pedras, para montar futuramente alguns objetos que vão ajudar aqui o nosso personagem. O mapa no canto, superior direito, serve para eu monitorar além dos itens, os zumbis. Notem que tem um zumbi pertinho de mim, mas ele não consegue me ver ainda. Na parte de itens do personagem, antes de construir qualquer coisa, ele precisa aprender como montar isso. E é com os pontos lá em cima, naquela engrenagem, que eu troco por um aprendizado de construção. Ao subir de nível executando as tarefas do jogo, você também ganha mais pontos e eu vou construir uma mochila para que eu tenha mais itens no meu inventário e assim coletar muito mais bônus. Então vale muito a pena já iniciar construindo a mochila, tá? Neste veículo aqui, na primeira tela, também tem itens bacanas para quem está começando. Então vale muito a pena coletá-los. Bom, agora chegou a hora de construir aqui a nossa casa. Pois esse primeiro mundo é um terreno do seu personagem para que você consiga ter todos os seus itens em um único lugar. Agora vocês vão entender a importância de coletar todas essas madeiras aqui. Aqui no mundo, você pode perceber que a sua casa está no mapa. O objetivo é você ir até os territórios vizinhos, roubar mais coisas e enfrentar todos os inimigos para continuar sobrevivendo aqui no jogo. E é agora que começa a graça realmente do jogo. Por que eu falo isso? Porque é muito difícil. Pontos vermelhos indicam lugares de níveis difíceis. Pontos amarelos, níveis normais. E os pontos verdes, logicamente os mais fáceis. Então para começar, vamos invadir um terreno de cor verde. Quando eu clico em cima do terreno, ele me dá algumas informações sobre o que tem em propriedade no local que eu desejo invadir. Então aqui eu vou encontrar um nível baixo de zumbis, madeiras, pedras e folhas. Então vamos logo invadir isso aqui. Para você locomover o seu personagem até os terrenos vizinhos, tem dois tipos de transportes, tá? Um rápido, que consome a sua energia lá em cima, e o devagar, no caso que você tem que esperar um determinado tempo até que seu jogador chegue ao local. Eu mal entrei aqui e já tem um personagem online querendo me matar, mas ele está com o poder de fogo muito baixo e não vai dar nem graça. Eu já vou logo roubar os itens dele, para ele ficar ligeiro. Esse personagem morto aí no chão, se acaso vocês encontrarem ele em qualquer outra tela, ele vai te passar um código, uma senha que precisamos guardar. Então anota aí em qualquer lugar, porque esse código não é padrão para todos os jogadores. Notem que meu personagem está pedindo água, e se você não matar a sede dele, ele morre, tá galera? Então é muito importante levar nos seus itens água, tá? E isso serve para a comida também. Essas frutas vermelhas aqui conseguem saciar tanto a fome, quanto a sede do personagem. Apareceu outro sobrevivente aqui, que está tentando me matar aqui, mas... Não! Mata! Mata! Ufa! Ainda bem que a arma dele era bem mais fraca que a minha. Depois de ter feito a limpa aqui nos outros mundos, vou voltar até minha casa para guardar alguns itens no baú. Agora, vamos até a base militar de Casa Mata Alfa, pois lá tem um poder de fogo muito legal, e lá vamos encontrar diversos itens. Ao entrar aqui, se você não tiver o cartão, tá? Que vem com a letra A, você pode encontrar aqui nesse soldado morto aqui no chão. E esse cartão vai te dar o acesso aqui à base de Casa Mata. Então, lá dentro, você vai encontrar diversos armários que tem inúmeros e inúmeros itens aí, e o poder de fogo desses itens é show! Por enquanto, essa base é somente para isso, tá? Para você coletar armas, roupas, e vamos voltar logo lá para casa, para guardar novamente os nossos novos itens. Essas casinhas aqui, em mundo aberto aqui, simulam a casa de outros jogadores também, como a sua, tá? Então, vá bem equipado para poderem estar dentro delas e roubar tudo o que tiver dentro. Então, é importante levar machados, picaretas, e se você tiver, bombas também. Do mesmo jeito que você entra numa casa e rouba todos os itens, outros personagens podem fazer a mesma coisa na sua casa. Então, é muito importante fazer o upgrade no próprio território. Quando aparecer esse evento aqui de avião caído, é um dos melhores eventos para se ter inúmeros itens, tá? Pois tem diversas bolsas, malas espalhadas pela tela inteira. O passo aqui é trazer a mochila para poder levar mais itens para a sua casa. Depois de tudo isso, é muito importante você voltar até em casa para guardar a maioria dos itens que não for utilizar. Pois se você morrer, lembre-se que você vai perder tudo. E para o vídeo não ficar muito longo, galera, vamos logo entrar aqui em um terreno de nível hard, para vocês verem como é difícil sobreviver. Logo ao entrar aqui, já chegou esse zumbizão aqui que tem um poder de sangue aqui enorme, 260 aqui de sangue, ó. Eu estou dando tiro, mas é muito difícil matar ele. O poder de fogo dele é muito grande, tá? Ainda bem que eu estou aqui com a arma, que é uma das melhores armas que tem aqui no jogo. Ó, já apareceu outro aqui, ó. Vixe, está tirando muito sangue. Filha da p***. Vixe, galera, apareceu esse aqui que fica cuspindo aqui. Coisa tóxica. Esse daqui também não deu nem graça. Deixa eu ver o que ele tem aqui. Só pedaço de pano. E notem aí que o poder de vida desses zumbis é muito forte, cara. Ó, já apareceu mais um gordão aqui. E acabou a minha arma. Tem que sair na mão. Deixa eu sair correndo aqui que está foda. Bora, corre mais personagem burro. Vai, 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 vai. Vai! Filha da p***. Vai, mano, vai. Deixa eu tentar pegar outra arma aqui. Vixe, ferrou. Agora está aparecendo um monte de zumbi aqui, cara. Nossa, três zumbis. Corre, 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 corre. Ah, eu vou morrer. Não, não, não. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Nossa, velho. Veio uma gangue de zumbi aqui, velho. Não, não, não. Não, encontrei mais outro zumbi. Não, 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 não. Não, caraca, velho. Não, não. Sai, 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 sai. Corre, velho. Corre, corre. Não, 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 não. Bom, galera. Como vocês podem ver aí, eu sobrevivi 1 hora e 13 minutos. Como eu disse para vocês, esse jogo aqui é muito difícil. E eu perdi tudo que eu tinha. Então, eu voltei lá na base de casa mata, né? Para tentar encontrar mais alguns itens para tentar sobreviver aí na nossa jornada aqui, tá? E pessoal, lembra daquele... Aquela senha que eu pedi para vocês guardarem no começo do vídeo. Ela é acessada aqui neste computador aqui da base, tá? Nem eu sabia e por coincidência eu achei ele aqui. E ele vai liberar aqui uma porta, um elevador aqui, que vai ser inédito. Eu nunca entrei aqui. Vamos entrar aqui juntos e vamos ver o que tem aqui nessa base, cara. Nossa, eu estou até surpreso aqui. Uma porta. Mais uma porta. Nossa, velho. Que sinistro, velho. Nossa, tem uns braços na parede ali, velho. Está tirando sangue, velho. Eita! Está com uma parte de zumbi, velho. Não! Não, 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 não. Já era. Eu sobrevivi 3 minutos. Show! E é isso, galera. O vídeo não vai ficar muito grande. Eu vou ficando por aqui. Deixe o like aí no vídeo que me ajuda bastante, tá? Vamos bater uma meta aqui de 500 likes neste vídeo. Para que eu possa trazer uma nova gameplay aqui no canal. Não esqueça aí de deixar o seu comentário. O seu feedback é importante. Para que o canal continue aqui com a programação, tá? E se você for novo por aqui, caiu de paraquedas. Já se inscreve e ativa o sininho. Que o canal está cheio de novidades. Por hoje eu vou ficando por aqui. Um grande abraço do Bob. Eu fui. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.